Obrigado por assistir. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, death in the question. To be or not to be, eis a questão, contra todas as catequeses e contra a mãe dos gratos. Só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos, suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa. O que atropelava em verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido, cinema americano, informará. Filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente com toda a hipocrisia da saudade, pelos emigrados, pelos traficados e pelos turistas do país da cobra grande. Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa-monde do Brasil. Uma consciência participante, uma rítmica religiosa. Contra todos os importadores de consciência enlatada. A existência palpável da vida. E a mentalidade prelógica para o senhor Leni para o estudar. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. A Idade de Ouro anunciada pela América. A Idade de Ouro. E todas as guerras. Filiação. O contato com o Brasil Caraíba. O Villeganguinho Repete. Montaigne. O homem natural. Rousseau. Da Revolução Francesa ao romantismo. A Revolução Bolchevista. A Revolução Surrealista. E ao Barba Tecnisada de Kayser. Caminhamos. Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonando. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão. O rei analfabeto de sério. Põe a isso no papel, mas sem muita lábia. Fez-se um empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. O Espírito recusa-se a conceber o Espírito sem corpo. O antropomofismo. Necessidade da vacina antropofágica. Para o equilíbrio contra as religiões de Meridiano. E as inquisições exteriores. Só podemos atender ao mundo oracular. Tínhamos a justiça, a codificação da vingança. A ciência, a codificação da magia. A antropofagia. A transformação permanente do tabu em totem. O instinto caraíba. Morte e vida das ebolas. Da equação erro. Parte do cosmos ao axioma cosmos. Parte do erro. Subsistência. Conhecimento. Antropofagia. Contra as elites vegetais. E comunicação com o sol. Nunca fomos catequizados. Fizemos o encarnaval. O índio vestido de senador do império. Fingindo de pite. Ou figurando nas óperas de Alencar. Cheio de bons costumes portugueses. Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista. A idade do outro. Catitim, catitim. Imara, notiá. Notiá, imara. Ipejú. A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos. Dos bens morais. Dos bens dignários. E sabíamos transpor o mistério e a morte. Com auxílio de algumas formas gramaticais. Perguntei a um homem. O que era o direito? Ele me respondeu. Que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Gale Matias. Comil. Só não há determinismo onde há mistério. Mas que temos nós com isso? Contra as histórias do homem que começa no Cabo Finisterra. O mundo não datado, não rubricado, sem Napoleão, sem César. A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão. Só a maquinaria e os transfusores de sangue. Contra as sublimações antagônicas, trazidas nas caravelas. Contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um antropófago, o Visconde de Cairu. É a mentira, muitas vezes repetida. Mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o Jabuti. Se Deus é a consciência do universo incriado, Guaraci é a mãe dos viventes. Jaci é a mãe dos vegetais. Não tivemos especulação, mas tínhamos adivinhação. Tínhamos política, que é a ciência da distribuição. E um sistema social planetário. As migrações, a fuga dos estados tediosos. Contra as escleroses urbanas. Contra os conservatórios e o tédio especulativo. De William James, a Voronov, a transfiguração do tabu em Tottenham. Antropofagia. O Pater Famílias e a criação da moral da cegonha. Ignorância real das coisas, mais falta de imaginação. Mais sentimento de autoridade ante a prole curiosa. É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mas o Caraíba não precisava, porque tinha Guaraci. O objetivo criado reage como os anjos da queda. Depois Moisés de Vaga. O que temos nós com isso? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto felicidade. Contra o índio de Tocheio. O índio, filho de Maria, afilhado de Catarina de Mérsies e gênero de Antônio de Maris. A alegria é a prova dos nove, no matriarcado de Pindorama. Contra a memória fonte do costume, a experiência pessoal renovada. Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e as outras paralisias. Pelos roteiros, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. Contra a Guete, a mãe dos grafos e a cor de Dom João VI. A alegria é a prova dos nove. A luta entre o que se chamaria em criado e a criatura ilustrada pela contradição permanente do homem e o seu tabu. O amor cotidiano e o modus vivendi capitalista. Antropofagia. A absorção do inimigo sacro, para transformá-lo em tótem. A humana aventura, a terrena finalidade. Porém, só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud. Males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual, é a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo e cria a amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se e transfere-se. Chegamos ao aguentamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo, a inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste de chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos agindo. Antropófagos. Com Trancheta, cantando as onze mil virgens do céu, na terra de Iracema. O patriarca João Ramalho, fundador de São Paulo. A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de Dom João VI. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino. As ordenações e o rapé de Maria da Fonte. Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud, há realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias, do matriacado de Bindorama. Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastra, 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 cadastra. Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastra, 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 cadastra. Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastra, 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 cadastra. Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastra, 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 cadastra. Tchau, tchau.